Fala galera, é o Kiki! Fala, o Vagap está aqui com o Bruninho. Fala aí, Bruninho. E aí, pessoal, beleza? Que ânimo, hein? Fala aí, Pagode. E aí, galera, beleza? Fala aí, White e Branco. Fala, galera. Mano, hoje vai ser Basquete com Rumble. Vai ser eu e o Pagode do mesmo time contra o Richarlison e o Bruninho. Então vamos lá, vamos entrar no Feminino Pagode. Vamos que vamos. Vamos lá, né? Vai na bola. Vai na bola, né? Nossa, faz um tempo que não joga Basquete. Tá bom. É, mas eu chegava antes. Tem mal pra caralho. Boa. Oh, my fucking God. Não tô acostumado com o Basquete, velho. Não foi, né? É, tem rolou, né, velho? Foi na trave. Não, velho. O cara voando lá, cu. Eu tô achando que é gol, né? Tô chutando mais forte que tudo. Negócio que é colocado. Ah, de novo? Ah, não, cara. Eu me esqueci. Não, velho. Não. De novo, essa coisa eu não faço. Ah, mano. Eu falei. O Richart estava em alta. Tá vendo? Nossa. Nice, nice. Tá em casa. O quê? Será que me deram uma troquinha, Richart? Não, não vou pegar. Nossa, que golaço. É isso? É isso? É errado. Que golaço. Olha ali. Double toque. Troll, troll. Vai, vai, pagode. Tô contando contigo. Eu não sei quem vai é. Imagina. O que foi isso? Ah, velho. Eu não acredito. O cara bateu na trave, mano. Ah, não. Mas... Não, eu caguei. Eu caguei. Pô, calma aí. Eu fui jogar lá dentro. Melhor tinha um look. Calma aí. Aham. Options. Back. Não, não. Vamos lá. É que, sei lá, deu um bug aqui. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Ops. Sorry. Tudo bem. Sorry. Tá ligado que eu caguei naquele gol, né? Falei? É. Really, nigga. Ops. Ah, não. Não, vai. Não. Vai. 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 Ah, é. Entra aí. O pagode ficou olhando. Eu não acredito em uma coisa dessa, cara. O que foi isso? Olha, eu chutei junto contigo. A bola bateu ali. E foi, mano. 2x1, hein? Vamos lá em pagode. É a vitória. Olha, no outro jogo lá, no outro MD3, foi eu e o Bruninho. Gol. Sexta, quer dizer. E a gente levar melhor. E agora aí o pagode, hein? Pô, nem dá pra jogar esse modo, velho. Pra que que tem Rambo? O Rambo, velho. Rambo. Vai, vai, pagode. Vai que é tua. Eu não sei. Que que off, cara? É sério. Vai. Gol. Sexta. Dois, duas cestas seguidas sem usar o Rambo, tá ligado? Ó. Olha. E aí, ó. Novo jogador, hein? É, novo LeBrono. Ah. Esse cara tá um full tryhard. Ai, acho bom. Acho bom que eu peguei. Tryhard. Vai, vai, pagode. Sai. Nossa. Ah, era, era pra ser calculado, mas não foi calculado. Eu tirei. Ah, não. Trollou. Não. Pelo amor. Ah, não, velho. Não tem, cara. Ah, velho. Deixa, pai. Ou não. Ó, vai fazer sexta com o furacão, hein? Ó. 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 Que foi isso? Alguém te toquei. Ô, ô, pagode. Tá chutando teu companheiro aqui. Foi mal, foi mal. De boa. Ah, não, velho. Tá acostumado com a outra MD3, né? Ô. Ué, MD3 esse daqui, né? Sim. MD3, né? De repente. O que que é que é? Chuta aí, não tem chuta. Olha, esse de boa. Opa. Valeu. Nice. Que bosta. Nossa. Ele tá aqui. Não. Nossa. Não, velho. Que que foi isso, cara? Não, não. Não. Eu acho que ele vai cagar. Não. O que aconteceu aí, cara? Eu já caguei ali. O que é que puxou? Foi o... Eu tentei tirar. Ah, foi tu. Aí depois eu tentei. Eu toquei. Eu toquei. Ah, eu caguei ali. Vai, vai, pagode. Boa. Não, pensei que eu ia bater na trave. Vai, vai, pagode. O que tu fazia aí? Vai lá. Ó, é a sexta de bike. Ah, é sexta. Não tem como tirar. Não. Desiste. Quase tirou. Quase tirou. Essa bike ali que eu dei. Nossa, cinco sexta, hein? É o novo? Deixa eu ir. Cinco sexta. Palazzo, carrega. Palazzo, carrega. Palazzo, carrega. Pagode, pagode. Palazzo, palazzo, pagode. Ah, errei. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Opa. Ah, não. Ah, não. GG. Aê. Tá sem gosto. Biqueio. Ah, não. Ah, não. Olha, zé. Não. Ah, não. Trollou. Foi fazer freestyle. Foi fazer freestyle ali. Ah, não. Opa. Ah, cara. Eu fico perdido com o Rumble. O que faz do negócio verde, alavanca? Alavanca é o arpão. Ele gruda na bola. É o Tarzan, velho. Não é nem? É, é o Tarzan. Os caras são índio, velho. Ah, não. Ultra errado. Aê. Sai. Ah, não. Ah, não. Que boa. Eu também tô com espinho, velho. Sinto o grudão com espinho. O que é que congelou ali? Me vai. Eu te chutei. Se eu pegasse a bola, eu ia cair. Não tinha, velho. É verdade. Só quer fazer uns bondinhos, né? Ih, 6x2. Isso tá me cheirando a jogo fácil. Ah, não. Os caras lixaram os boost. Tô só esperando o Rumble. É, não. Adianta aí, ó. Super. Opa, ele não passou. Ah, não, cara. Nossa, meu. Vai. Nossa, calculado. Calculado. Ah, bom. Não. Cadê meu save, velho? Muito bom isso, cara. Eu esperei ela dar um kickzinho só pra eu ir na bola. Nossa, muito calculado. Olha lá, meu save. Quase, quase que tu tirou. Ah, sh. Nossa, sei e cista. Sei e cista. Ah, o Richard não passou a carro. Os dois ficaram olhando a bola. Ih, não. Ah, espontou, hein? Não. Vai. Vai, vai, Richard. Vai que é tu, hein? Ah, sai daí. Nice. Não. Não consigo tirar. Não. Ah, eu bati e não consigo. Acho que a gente tirou, tipo, eu e tu. Sim. Nossa. Nossa, olha, olha. Eu não. Ah, não. Me trouxe lá. Nossa. Nossa. Eu buguei. Ele fura a calça. Nossa, cara. Não tem... Ó. Ó, minha gata. Padrão. Aí, mano. GG. Vamos lá. MD3, hein. Não se esqueçam. MD3. Vamos lá. Tem mais um. Nelson. Vamos lá, Pagode. Tudo nosso. Vamos lá. Nossa, deu um retorno. Deu um retorno, né? Aí, agora pagou. Vai, vai, Pagode. Vai lá, Pagode. Boa. Boa. Ih, ali errou. É, sei. Oh, magia. Pão, pão. Nossa. Nossa. Ah. Caraca na palmeira. Não. Boa, Pagode, Vitor. Ah, sim. Beleza. Olha aí. Olha aí. Os dois sumiram voando, velho. Meu Deus. Ah, que merda. Eu tô perdido. Tô perdido aqui. Tô perdido. Também tô perdido. Eu também tô muito perdido, velho. Boa. Ah. Beleza. Eu me transportei e tomei uma salva ali. Ah, canterandinho ali. Foi mal, foi mal. Ah, me zoa. Sim, foi mal. Não, foi mal. Sim, sim. Foi porque eu te chutei antes, né? É, é. Vai, vai, Pagode. É o teamwork. Teamwork basquete. Vai, que eu tô com o spin, hein? Que bola. Não, eu tô com o gol, velho. Vai, vai com o spin. Boa, Pagode. O Pagode chutou ali, ó. Super cal... Olha ali, velho. Tá bom. Isso. Deixa que eu vou. Opa. Ai, caramba. Eu quase completei. Ah, tirou boa. Que defesa. Nice defesa. Vai, vai, Pagode. Não. Nossa, ó. É ali. Ah, podia ser, né? Que trollada. Nó, tentei fazer milagre. Ah, não. Eu tava no ar. Eu achei que esse T-T-T-T-A no ar. Ó, ó. Se João é uma zoeira, se João é uma zoeira, né? Vai. Ah, não. Vai, vai, Pagode. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, velho. Vai entrar ainda. Não. Não. Nice. Ah, não. Nice. Não, eu caguei. Ah, não, cara. Olha só a merda. Tronto. Paz. Oi, eu te ajudei, eu acho, com o negócio. Ou não. Ou não. Vai, vai, Pagode. Vai. Bom, isso aqui não foi pro lado certo. Nossa. O cara com o espinho aqui me enchendo o saco. Sai, velho. Sai daqui, mano. Opa. Preciso de um buchinho. Nossa, cara. Ó, pode levantar. Ah, eu achei que era furacão. Ah, eu sou muito burro. Ah, beleza. Eu peguei... Oh, eu acho que eu peguei o espinho pela primeira vez nessa gameplay, mas... Eu jurava que era furacão. Não, ajudei o cara, velho. Chegou isso. Ah, eu acabei de completar. Opa, se eu encostar aqui é a cesta, né? Vamos com o calo. Que páscoa. Nunca mais. Boa. Olha esse pagode, mano. O pagode tá deitando, ó. Não. Nossa, eu me quero transportar, velho. O que que tá acontecendo, mano? Ah, não. GG e spin. Ah, não. Boa. Tá bom. Aê. Cestaça. Aê. Cestaça. Não, velho. Que paulado. Eu tava com o espinho ainda, depois eu peguei. Nossa. Caralho. Boa est... Ih, olha, eu só tô vendo que não vai ter o E3, hein? Vamos lá. Eu vou. Olha, ninguém foi na bola, beleza. Ixi. Gostei dessa dupla. Ai, 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 ai. Ai. Nossa, foi um pouco. Ele tá aqui, ele tá aqui. Nossa. Olha. Olha. Nossa. Nossa. Opa, opa. Ó, explosão, hein? Ó, explosão. Vai. Olha. 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 Vai. Vai agora. Ó. Nossa, agora. Não, mas acho que quase que tu ia... Sei lá. Quase que ia entrar, velho. Não. Ué. O que tá acontecendo? O pagode voou com a bola ali. Sem boost. Nossa, bola. Ué, adora esse poder, cara. Não. Poder. Ah, lógico que tu ia fazer, tu estou indo. Ah, me trollou agora muito. Eu amo isso. Nossa, cara. Aê. Aê, olha essa calculada. Eu não sei da aérea, esse cara. Eu bati nali, velho. Olha. Ah, tô vendo que não vai ter me d3, velho. Nossa, cara. Vai, vai, pagode. Não gostei desse moto. Não gostei desse moto. Não gostei. Vai, pagode. Vai. 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 Tirei. Noops. Ah, beleza. Tava tentando fazer merda. Ah, tá certo. Tirei. Qual naipe? Ah, sim. Acho que ajudei, hein. Aê, ele errou. Ah, creio. Nossa, mano que... Ah, não. Fudeu. Oi, tô muito perdido aqui. Ah, eu botei o motorzinho no cara que já tava com o motorzinho, velho. Será eu? Eu tava com o motor ali. Nice. Ah, não. Que eu tirei errado. Ah, que mentira. Ah, não vai dar. Eu congelei e eu tirei errado essa bola. Que mentira. Ué, só sentar de o postante, né? Ah, olha. Ah, olha que mentira. Quase que o Fagode tirou, hein. Ué, cadê o segundo? Nossa, salvei. Ah, é GG, mano. Não teve... Não teve... Não teve o quê? Não teve a neguinha. O Fagode deitou ou nem? Nem. Pior da parte. Ai, ai, a gente ganhou. Eu só fico que eu dei o epic save ali no final, senão... É verdade. Bom, então é isso, ó. O que você tem que dizer sobre esse modo basquete? Eu nunca mais joguei. Fazia muito tempo que eu não jogava. Eu... Eu acho que é divertido. O Richard, tô sincero, basquete. Eu acho que é uma merda. Com o Rumble ainda, ficou putaço, velho. Com o Rumble ainda, nossa. Então é isso aí, galera. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Aqui, você quer dizer mais alguma coisa, hein? John Saldi. Finalmente eu ganhei, velho. Finalmente eu ganhei. Finalmente o Pagode. Salve pra minha mãe. Salve pra minha mãe. Então é isso aí, mano. Valeu, Bruninho. Valeu, Pagode. Valeu, Richard. É isso aí, galera. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu. E eu fui. Partiu de jogar um basquete agora? Tá?